Na minha casa Na minha casa Tem galinha preta, azeite de dito e tê Mas ladainha lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjequinha pra comer Mas ladainha lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjequinha pra comer Se tem alguém aflito Todo mundo chora, todo mundo sofre Mas logo se reza pra São Benedito Pra Nossa Senhora e pra São Tomópe Mas se tem alguém cantando Todo mundo canta, todo mundo dança Todo mundo samba e ninguém se cansa Pois minha casa é casa de bamba Pois minha casa é casa de bamba Mas como lá na minha casa Tem galinha preta, azeite de dito e tê Mas ladainha lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjequinha pra comer Mas ladainha lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjequinha pra comer Se tem alguém aflito Todo mundo chora, todo mundo sofre Mas logo se reza pra São Benedito Pra Nossa Senhora e pra São Tomópe Mas se tem alguém cantando Todo mundo canta, todo mundo dança Todo mundo samba e ninguém se cansa Pois minha casa é casa de bamba 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 O que é isso?